Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal Sala de Jogos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cities Skylines. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa série. Enquanto a gente dá uma passeadinha aqui pelo centro da nossa cidade, eu vou explicando para vocês o que eu estou pensando para esse vídeo. Eu quero ver se a gente faz nesse espaço de cá a nossa usina, a nossa indústria de petróleo. Isso vai dar uma base boa para a gente também ter uma economia bem sustentável e depois a gente conseguir gastar mais dinheiro com algumas coisas que eu gostaria de fazer. Principalmente o nosso hub aqui de transportes, que ele vai custar um dinheiro razoável, ele deve ficar nesse espaço de cá. E também continuar aumentando a nossa cidade, por aqui que a gente já loteou no último episódio. Loteamos não, só fizemos esse planejamento aqui de rua. Então, para assegurar, a gente está aqui com 24 mil a menos aqui, mas logo mais esse valor muda de acordo com as exportações, mas o petróleo é bem importante para a gente conseguir produzir plástico, por exemplo, que é um item que a gente precisa colocar, a gente precisa ter plástico para produzir diversas coisas aqui, por exemplo, a gráfica e diversas outras fábricas. Então, sem mais enrolação, vamos começar aqui. Minha ideia é que a gente tente pelo menos chegar no nível 4 da indústria de petróleo nesse vídeo. Então, a gente vai continuar estendendo essa nossa avenida aqui, essa nossa rodovia. E essa nossa rodovia, depois ela vai continuar, que ela vai vir até essa prainha aqui, que eu pretendo fazer alguma coisa nesse espaço. Mas, por enquanto, a gente precisa reforçar aqui a nossa economia, ter uma economia bem sustentável para que a gente consiga ficar mais tranquilo. Fazer essa voltinha aqui. Aqui a gente já vai trocar também, para já deixar tudo atualizado. E aqui, então, se a gente olhar aqui nos nossos recursos naturais, a gente tem bastante petróleo. Desse lado de cá, a gente tem uma área agrícola, que quem sabe a gente não faça, né? Mas a minha ideia é fazer, a gente fazer pelo menos só uma de cada. Quem sabe, essa é a última que falta, né? A gente já fez todas as outras. Então, vou pegar aqui a nossa área industrial aqui. Vamos pintar essa área aqui, que é onde tem petróleo. Depois, deixem aí nos comentários, né? Eu estou para gravar um vídeo com sugestões de vocês de nomes. Então, a gente tem que renomear tanto o nosso petróleo, quanto a nossa madeireira, a nossa mineradora, e aqui a nossa agricultura. Deixem aí nos comentários, que em breve a gente faz um videozinho nomeando tudo. Como aqui os caminhões já fazem a volta, aqui a gente, por enquanto, não vai continuar para o lado de cá. A gente tem bastante outros lugares para explorar ainda, né? Então, aqui eu vou fazer uma entrada bem simples por aqui. Vou fazer uma marginal aqui, que aí depois a gente pode até utilizar no futuro. E ela vai sair aqui. Nessas indústrias, eu gosto bastante de usar a estrada industrial aqui média. Bom, construindo aqui, a gente já libera, né? O nosso campo de petróleo aqui. Bomba de petróleo, usina de resíduo e o depósito. Depois a gente vai precisar ver como que a gente vai trazer os trabalhadores para cá, né? Porque está bem longe ainda. Pode ser que nos próximos vídeos a gente já comece um bairro por esse lado de cá. A gente vai precisar trazer energia também. Então, já vamos vir com o poste aqui. E a água a gente não precisa. Porque a gente já está usando aquele mod que não é necessário. Essas bombas, né? Elas são bem pequenas nesse começo, né? É um tamanho bem... Bem simples aqui. Então, eu vou colocar só essas aqui mesmo. Até a gente conseguir subir de nível, demora. Para o lado de cá, eu vou colocar nossas usinas aqui, que ela vai processar, né? Vai processar, na verdade, o petróleo bruto, o óleo e transforma em petróleo bruto. Para depois ser transformado em plástico. E a gente pode pôr esse depósito aqui, né? Que é essa fazenda. Onde a gente vai armazenar. Vou colocar para o lado de cá. Colocar dois depósitos aqui para que a gente tenha sempre produtos para o lado de cá. Beleza. Chegou aqui a energia. Agora é só esperar, né? Ficar... Eles extraem... Os caminhões aqui, né? O pessoal extrair os produtos dessas bombas para trazer para cá. Como está no final do dia já, já são quase seis horas. Eu imagino que só no dia seguinte que a nossa refinaria vai passar a produzir alguma coisa. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho. Essa é a hora que o trânsito começa, né? Ficar mais conturbado. Mas agora a gente vai conseguir ver se deu certo essa nossa intersecção que a gente fez aqui, ó. Mas aparentemente está funcionando bem, né? A gente consegue ficar vidrado aqui. E a gente vê que não tem mais problemas de travamento, né? A gente vê um fluxo grande de carro. Aqui, por exemplo, né? São coisas que a gente pode ajustar com o nosso Traffic Manager aqui. Esse cara aqui, ó. Ele só sai aqui. E esse só sai aqui. E essa rua aqui, ó. Ela... A gente já começa a ter um problema, né? Que é o que eu vou fazer. Eu vou tirar essa... A nossa ruazinha daqui. E é muita gente, né? A gente precisa começar a investir no nosso transporte público. Dessa forma que eu fiz aqui, ó. O pessoal não vai virar já daqui, né? Aqui tem esse... Dá esse engarrafamentinho porque eles querem virar pro lado de cá. E uma das coisas que a gente poderia fazer também é proibir, né? Essa... Essa virada aqui pra quem está nessa rodovia. Pra quem está na rodovia aqui, ó. E vem pro lado de cá. Ou mais pra frente, né? O que eu quero fazer é algumas entradas pra cá. Que eu acho que de fato tá... Tá faltando. Quase ninguém tá usando esse espaço. Então acho que eu vou aproveitar. E vou fazer alguma entrada por aqui. Pode ser aqui já direto, né? E a gente atualiza aqui. Mas assim, comparado, né? Com o nosso último vídeo. Isso aqui foi tranquilo. Ó, são sete e pouco. E o trânsito já tá bem simples aqui. Tá bem... Bem agradável aqui. Então tá... Tá tranquilo, né? A gente já vê, ó. Alguns carrinhos entrando por aqui. Esse aqui e tal. Então a gente tira um pouco do fluxo de lá. E depois a gente precisa fazer também a saída, né? Esses caras aqui poderiam sair. E até pra quem quiser fazer a volta nesse... Nosso anel rodoviário aqui. A gente tem um trabalhador, né? Deve ser o dono aqui dessa indústria petrolífera aqui. Vamos tirar esse semáforo do lado de cá. Eu vou aproveitar enquanto a noite tá chegando, né? E fazer mais um... Continuar esse nosso bairro aqui. E vou ver se eles estão precisando de algum serviço. Bom, pessoal, fiz o loteamento aqui, né? Falta agora só a gente colocar mesmo as... As nossas residências por aqui. Então eu vou colocar. Pode ser que esse meio aqui, né? A gente tem alguns comércios. Aqueles comércios que ficam meio que beira de estrada e tal. Bom, pessoal, deixei o tempo passar um pouquinho. Enquanto isso, eu fui construindo algumas coisas. Nessa avenida aqui eu coloquei esses serviços públicos, né? Coloquei escola... Bombeiro, polícia e hospital. A gente precisa colocar também um crematório. Ó, já chegamos aqui ao nível 2, né? Então vamos colocar as coisas lá. Só que antes disso, né? Vamos colocar um crematório por aqui. Pra atender toda essa região. Com esse loteamento que eu fiz aqui, né? Vocês estão vendo que já tem diversas casinhas. A gente conseguiu suprir aqui, né? A nossa demanda. E vamos aqui na nossa refinaria. Já tem, ó, 90 trabalhadores, né? Logo mais a gente vai conseguir ter um lucro aí. E agora eu quero colocar, então, essa plataforma pequena, que ela vai extrair mais. A gente também tem aqui a nossa planta petroquímica, né? Que é o mais interessante. Que é o que vai fazer esse óleo, né? Que a gente pega. Esse petróleo mesmo, o bruto aqui. Esse óleo virar plástico. Então a gente já vai colocar pro lado de cá a nossa fábrica de plástico. Finalmente, né? Vamos começar a produzir. Colocar 3. E vou colocar mais um armazém, se a gente conseguir, pro lado de cá. Aqui só tá faltando chegar a energia, tranquilo. A gente faz chegar, né? Beleza, ó. Com mais essa aqui, a gente já vai ter energia aqui. A gente vai conseguir produzir plástico, que era o que a gente tava precisando. Vou dar uma suavizada aqui nesse terreno. Beleza, a gente já tá chegando aqui no dia, né? Logo de manhã é um nascer do sol bem bonito aqui na nossa cidade, né? A gente tá usando a velocidade rápida aqui. Então vocês vão ver aqui. A galera começa, né? Tem um fluxo muito grande aqui. Isso porque, né? A gente só tem essa... Essa saída aí, entrada da cidade, né? Eu tinha colocado essa aqui. E a gente tem mais pra cá também, ó. Que fica mais longe, né? A gente poderia ter, então, pro lado de cá. Eu vou aproveitar que a gente fez essa entradinha aqui. A gente poderia colocar uma saída pro lado de cá. Vamos ver se vai funcionar. Já tem uns carros ali já saindo mesmo, né? Daqui. Ó, mais um nível. Chegamos aqui ao nível 3. Então vamos lá. O bom é que a gente tá conseguindo avançar bem rápido aqui, né? Ainda mais que a gente não tem muitas indústrias. A gente acaba usando só essas indústrias da DLC Industries. Então fica mais fácil também pra subir de nível. A gente tem agora o depósito da indústria petrolífera. Vamos colocar um depósito. Podia colocar por aqui. Deixa eu só ver, né? Pra gente não perder a energia aqui. E a gente liberou também, né? Essa plataforma pequena que a gente já tinha. E a bomba de petróleo grande. A bomba de petróleo grande a gente pode substituir essas outras que a gente tem por essa melhor, né? Então eu vou colocar aqui. Vamos pausar? A diferença dela, ó, é que ela produz 8.000 unidades por 10 minutos versus a outra que produz 4.800. Porém, ela ocupa um espaço maior. Essa outra, ó, ela já produz 6.400. Ou seja, essa aqui é a que produz mais, por enquanto, né? Das que a gente tem. Mas a gente tem que conseguir encaixar em algum lugarzinho aqui. Que aqui é a nossa extração, né? E assim, a gente tá subindo bastante aqui pro próximo nível. A gente precisa primeiro, né, dos trabalhadores. A gente tá com bastante espaço. E os trabalhadores vão subindo aqui ao longo do tempo. A gente pode melhorar a logística, passar a supervisão aqui de segurança e automação. Isso aqui vai aumentar a produção em 10. Essa outra aumenta a saúde dos trabalhadores. E essa outra melhora a logística, ou seja, aumenta a capacidade de armazenamento dos prédios, tanto de extração quanto de processamento. A gente paga um pouquinho a mais. Vocês podem ver que a gente tava com um lucro de 11.000. Passou agora pra 7 e pouco. Mas a gente consegue incentivar os trabalhadores a virem pra cá. A gente vai produzir mais com menos espaço ocupado. O que é bem bom, né? Por enquanto a gente tá importando muito. Mas esse número aqui, ó, de produção própria, já vai... Já vai mudando. A gente já está agora com o plástico. Então vamos aproveitar e colocar algumas das fábricas únicas aqui que a gente tem disponível. Essa aqui ela vai pegar óleo e plástico. É a fábrica de plásticos domésticos. Essa aqui, por exemplo, é uma que é bem interessante a gente colocar lá pra cima. A gente colocar pro lado de cá. Opa, pro lado de cá. Porque ela só vai usar produtos petrolíferos. Então não tem porque a gente colocar em outro lugar. O único ponto aqui é a gente fazer uma logística que a gente consiga entregar esses produtos lá nos nossos comércios. A princípio eu vou colocar aqui em cima. Eu tava pensando das nossas linhas aqui, tanto de importação quanto exportação, a gente colocar pro lado esquerdo aqui. E aí pro lado direito a gente deixa a produção mesmo. Essa outra já não. A gente vai precisar de duas coisas. Tanto da indústria de papel ali, né? De madeira, quanto da indústria de petróleo. Essa aqui também é gráfica. Essa ela usa algumas outras coisas aqui. Vai usar de metal. E aí E aí E aí E a única que eu tenho mesmo que só usa produto de petróleo, a princípio, é essa. Depois a gente vai liberar uma outra. Enquanto as coisas vão sendo produzidas aqui, a gente está subindo de nível. Em breve a gente vai conseguir subir de nível. A gente só precisa de mais trabalhadores. Eu quero ver se aqui a gente já começa a planejar a nossa linha aqui de trem. Que aí a gente faz tudo nesse mesmo vídeo. Fica melhor também para vocês entenderem. Aí depois no próximo a gente parte já para outra coisa. Bom pessoal, fiz aqui nossas linhas. Depois essa aqui, ela pode passar até aqui por cima. Eu já deixei um espaço para que a gente consiga passar aqui por cima, caso a gente precise. E a outra fica passando ali por baixo. E aqui também, aí ela consegue subir. E aí a gente leva para onde a gente quiser. Então essa primeira aqui, ela é essa aqui, ó. É a azul, que é a nossa linha interna. Então vamos mudar aqui para a azul. E essa outra, né? Ela é a vermelhinha, que é a nossa linha de exportação. Depois a gente vai passar a ter outras fábricas por aqui, eu imagino. A gente pode até ter uma fábrica que usa, por exemplo, produto de madeira e plástico para o lado de cá. Uma coisa que vocês falaram também que faltou, de fato, né? Aqui, por exemplo, a gente já tem que pensar naquelas nossas vias que elas contornam a estação. Para que o trem não fique parado esperando o outro trem encher. Por enquanto a gente não está com uma demanda muito alta. Mas no futuro a gente pode pensar em fazer aquele trajetinho aqui, né? Para o fora, para que a gente não tenha dois trens esperando, né? Um trem recebendo o produto e o outro esperando. Por enquanto a gente não tem tanto trânsito de trens. Então a gente não precisa se preocupar tanto com isso. Mas para quem espera ter uma quantidade maior de trens, já vale pensar. Aqui a gente está teoricamente tranquilo. Nossa cidade não vai ser tão grande. Eu também consigo depois, aqui nos nossos orçamentos, eu consigo diminuir o orçamento aqui de trens, caso necessário. E uma coisa importante, né? A gente tem gasto muito com o trem. Só de trem a gente gasta R$ 20.000 aqui. Isso porque a gente, cada estação dessa, tem um custo de R$ 1.440. Então é bem grande. Só que como a gente está prevendo, né? Essas duas, uma para importação e outra para exportação, os trens também não ficam muito parados ali para receberem os produtos. Aqui na nossa refinaria, a gente pode ter mais uma fábrica aqui de plástico. A gente já tem algumas, só que elas não estão produzindo tanto por conta da nossa falta de trabalhadores. Então é algo que a gente tem que pensar. Esse bairro aqui ficou legal, né? Com essas casinhas meio brasileiras. Pena que depois elas evoluem. Mas vamos deixar assim por enquanto, né? E esse outro aqui, elas devem ficar nesse estilo mesmo também. Esse morro aqui, depois eu preciso dar uma ajustada. Mas ficou um bairro bem periférico mesmo, né? Uma coisa mais cinza, bem próximo das árvores. Vou avançar um pouquinho o tempo aqui para ver se a gente consegue finalizar. Ou chegar pelo menos ao nível 4. Aqui contornando esse morro, eu fiz um... Vou fazer um loteamento de casas. Isso para a galera vir trabalhar aqui na nossa refinaria. Aqui também eu quero só casas brasileiras, né? A gente tem usado bastante. Não tem muita diferença. Não tem muita diversidade, né? Dessas construções. Porém, como é mais uma periferia bem próximo aqui à indústria, eu acho que fica legal fazer dessa forma. Chegamos aqui ao nível 4. Beleza, né? A gente está conseguindo atender o nosso objetivo aqui, que era chegar no nível 5. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu só passar a energia para o lado de cá. E depois a gente vai ter que fazer a nossa linha de trem, né? Para poder fazer com que essa galera, quem mora aqui e nesses bairros, tenha um acesso fácil. Ao nosso centro. A ideia é que daqui saiam diversas linhas de trem. A gente pode até conectar nessa linha central aqui, que vai ser a linha de passageiros. Ela não vai ter conexão aqui com a nossa linha de produtos, né? Vai ser só de passageiros essa aqui. Então ela vem para cá, deixa algumas pessoas aqui nessa estação central, e aí daqui a gente espalha esse fluxo de pessoas. Enquanto isso, vamos vir aqui. E agora a gente liberou essa plataforma petrolífera grande, que a gente vai produzir mais. Melhor ainda, né? Um espaço maior que ocupa. Além disso, agora a gente tem a nossa refinaria aqui maior. Um pouco maior, né? Vamos colocar para o lado de cá. E a gente também liberou, se eu não me engano, a gente libera o nosso barracão aqui, e também o nosso edifício de manutenção. Eu deixei esse espaço. Eu acho que é muito grande, mas eu pensei desse espaço de cá, aproveitar que aqui também nem tem petróleo, então aqui a gente faz a nossa sede, mais ou menos, da empresa. A sede, ela precisa ter esses barracões, e o barracão, né, ele auxilia aqui, ele melhora a eficiência, em 5% até o máximo de 100. Ou seja, a gente pode pôr um monte aqui para ter uma eficiência maior. E já o edifício de manutenção, ele aumenta a capacidade de armazenamento dos prédios em 5%. Estou vendo que a gente precisa colocar mais um esgoto aqui. Então vamos colocar mais um, né? A gente está despejando o esgoto aqui até... E vai demorar para a gente liberar o outro, que esse tratamento ecológico, ele libera só com 38 mil. Eu preciso ver se essa estação de tratamento aqui não é melhor do que a ecológica, né? A gente precisa ver a poluição aqui. Esse gera zero de poluição, e esse aqui gera... Diz que gera zero, né? Aqui a capacidade de drenagem é de 60 mil, e essa aqui bem mais, 160 mil. Bom, no próximo vídeo a gente pode pensar em trocar essas nossas bombas aqui pelo esgoto normal. E agora a gente está subindo, a gente só precisa de mais trabalhadores. E aqui a gente já vê, né? Bastante gente morando aqui nessa periferia que a gente fez. E acho que vai ficar bem legal essa... Junto com esse morro, né? Bem cinza mesmo. Eu vou colocar um outro comércio aqui só para dar uma incentivada, galera. O bom é que eu imagino que aqui a gente não falte produtos. Eu tenho algumas igrejas aqui, eu pensei em colocar. Vocês disseram aí nos comentários, de fato, está faltando algumas igrejas. Vou colocar uma bem aqui em cima. Depois a gente pode até usar aquele... Aquela nossa construção ali de castelos, né? E dar uma fechada aqui. Logo mais a energia chega. A gente só precisa que as pessoas venham morar para o lado de cá. Eu vou colocar um comércio aqui. E a nossa refinaria, falta só a gente produzir aqui o petróleo, o plástico, etc. Que está subindo bem rápido. De profissionais, a gente já chegou no nível ali. Aqui a gente pode colocar para receber mais. Porque ele está do lado aqui. Eu imagino que falta de produto nesse espaço a gente não vai ter. Enquanto ali está subindo de nível, a gente poderia olhar o que a gente poderia colocar aqui de indústrias. Dessas indústrias gerais aqui, né? De produção única. Agora a gente tem praticamente tudo. Então eu queria colocar a nossa fábrica de brinquedos que vai pegar a... Ela vai pegar lenha e papel, mais o plástico e vai produzir produtos únicos. Como é só desse espaço, com esse eu vou colocar para o lado de cá, até para não sobrecarregar muito o lado de lá. E aí esse espaço aqui a gente pode colocar nossas fábricas. Depois a gente dá uma boa decorada aqui, deixa uma coisa bem legal. Pena que é num morro, né? Mas a gente dá um jeito. Esse outro também, ó, ele vai usar a gráfica, vai usar plástico e papel. Então vamos colocar para o lado de cá. Aqui é muito íngreme. Vou colocar aqui. Aqui seria bom a gente ter, então, um depósito. Pode ser um depósito pequeno mesmo. Eu vou colocar um depósito desses maior aqui. Esse depósito, ele vai ser responsável por ter todos os produtos de florestal. A gente poderia ter um menor, né? Com lenha planeada e outro com papel nesses espaços de cá. Porque aqui, ó, precisa de papel. E aqui também, né? Papel e lenha planeada. Então a gente põe dois depósitos pequenos mesmo. Esse lenha. E esse a gente põe papel. São cinco caminhões a mais, né? Um lado e outro aqui. Esse aqui é a fábrica de brinquedo, né? Tem até um patinho ali. Logo mais os produtos já chegam. Depois a gente pode pensar também, né? De uma outra forma dessas pessoas que moram por aqui, delas acessarem a rodovia sem ter que entrar nessa nossa indústria aqui de petróleo. E eu fiz essa passagem aqui por cima pra não gerar tanto trânsito aqui, tantas ruas, né? Vindo de um lado pro outro. Ó, aqui já chegou os materiais. Então eles já estão produzindo brinquedo. Vamos até subir um pouquinho aqui pra 110. E logo mais chegam os produtos aqui também. E a gente já vê bastante caminhãozinho, ó, entrando aqui no nosso terminal de carga, né? Que esse terminal é o de importação. De importação não, é o do recursos próprios. A gente vai ver, ó, bastante caminhão já entregando os produtos de zoneamento aqui. Depois a gente vai ver os caminhões saindo daqui entregando nessas fábricas. E finalmente, né, eu acho que a gente chegou aqui num próximo nível. Alcançamos 400 alunos. E a atratividade também, né, tá alta aqui. A gente chegou num próximo nível na nossa universidade. Ótimo, né? A gente precisa depois dar uma olhada nisso. E aí tem um... Tem algo que eu acho que eu devo ter explicado no último vídeo, mas acontece o quê, né? Deixa eu dar um play aqui enquanto o jogo rola. Pra formar universitários demoram-se, acho que, entre 5 e 7 dias. Eu acho que são 7 dias pra que as pessoas que estão nessa universidade subam e fiquem estudadas, digamos assim, né? Que elas tenham seu diploma. Por isso que demora um pouquinho, né? Demorou, a gente colocou na terça-feira passada e agora nessa terça que a gente chegou nesse nível. A gente ainda não tem os nossos alunos suficientes pra subir de nível, então a gente vai ter que... Falta pouco, né? Falta 100. A gente vai precisar colocar mais residências pro lado de cá. Agora a gente tá com uma demanda bem alta, principalmente porque a gente agora tem bastante indústria, né? E então no próximo vídeo a gente vai conseguir, eu espero, subir de nível aqui na nossa faculdade e continuar esse nosso bairro de cá. Além de fazer aqui uma conexão rápida, né? Com a nossa rodovia pra que não tenham que pegar essa avenida aqui. E a gente chegou, pessoal, no último nível aqui, no nível 5, onde a gente desbloqueou a plataforma petrolífera offshore, usina de craqueamento nafta e a fábrica de tênis. Então dessa forma, né, a gente cumpre o objetivo desse vídeo que era sair do nível 1 da nossa indústria de petróleo pra o nível 5. Então eu mostrei aqui pra vocês, né, um jeito mais simples aqui de construir com a nossa logística aqui de entrega de produtos que vão abastecer o nosso mercado local, o que a gente vai conseguir exportar. E aí pro próximo vídeo a gente só vai dar uma melhorada nela porque tá sobrando produto aqui, né? Tá sobrando muito óleo. A gente precisa colocar mais alguns armazenamentos e a gente precisa fazer com que chegue rápido aqui papel e lenha planeada que eu imagino que algum caminhãozinho aqui já deve trazer. A gente só precisa esperar mesmo eles trazerem aqui na nossa ferrovia e trazer pra cá, porque aqui já tem lenha planeada e aqui já tem papel. Esse é um dos pequenos problemas desse jogo, né? Porque a gente poderia escolher que esses dois depósitos eles deveriam abastecer somente essa fábrica e essa, por exemplo. Mas a gente não consegue fazer essa logística mais próxima da realidade, né? Infelizmente. A gente tá acabando só abastecendo aqui com produtos de zoneamento industrial. Quem sabe aqui eu não faça alguma alteração e armazene outra coisa nesse espaço aqui. Mas então é isso, pessoal. Aqui a gente tá com só poucos lugares que estão sobrando produtos. No próximo vídeo a gente vê então como que a gente consegue incentivar a chegar mais papel e lenha planeada pro lado de cá, porque a gente tem, né? Como vocês viram, estão todos aqui. Mas então é isso, pessoal. Se vocês puderem deixar o like, se inscrever no canal que ajuda bastante e a gente se vê na próxima. Obrigado por terem assistido e até mais. Tchau, tchau.